Teve um produtor que eu tive, assim, na época eu era muito fã dele como produtor e tudo mais, mas eu vivi algumas situações horríveis, assim, do cara querer enfiar a mão na minha blusa, sabe? Um louco, sério. É, coisas assim, tipo, a gente tá sozinho no estúdio produzindo um disco e o cara vem, tipo, na, sabe? Oi, como assim, né? Tipo, eu virei e falei, tá maluco? Não, que não sei o que, tamo só mais dois aqui, não sei o que, não sei o que, não, 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 sabe? Caramba. Horrível. Uma pessoa até que tem um grande nome no meio. Mas isso, isso, eu fico imaginando que isso deve ser um trauma, um choque, uma violência forte. É uma violência muito grande. Você tá ali no meio, no meio que você quer viver, né, do sertanejo, da música e tal, e passar por uma situação dessa deve ser foda, né? Isso é louco, é muito traumático, assim. Hoje, graças a Deus, eu não presencio, nem vivo mais coisas parecidas, mas eu, até inclusive nas minhas entrevistas eu tenho dito isso. Para as meninas, as mulheres que estão aparecendo no cenário, não só não vivenciarem situações assim, como denunciarem mesmo, porque para além da questão da violência física, que eu acho que é uma coisa que, para a pessoa partir para esse caminho, já é avançar para uma coisa mais, vamos dizer, de for mais íntimo, mas até no jeito do cara te olhar, te abordar, já é uma violência. Então, assim, denunciem.